Por todas as vezes que o nome de Maria Santíssima é invocado, quantas vezes ela mesma se dedica a socorrer aqueles humildes que pela fé clamam por seu nome para que interceda diante da dor, da agonia, do desespero. Maria, Mãe de Jesus, vê o valor de cada um dos seus filhos, enxerga os sentimentos que cada um tem. Em tantos lugares Nossa Senhora já apareceu e continua aparecendo de diversas formas, apenas para confortar todos nós, seus filhos, amorosamente. Diante das preces de cada um, das palavras até mesmo mal conjugada, a essência do amor está presente e talvez os irmãos não consigam mensurar o tamanho do amor que Nossa Senhora tem por todas as criaturas, em especial as que sofrem, principalmente os que sofrem, os seus próprios enganos, das suas próprias convicções, mesmo que com isso causando ferimento aos teus, os seus filhos. Maria Santíssima, sempre presente para fazer resgatar do brilho no olhar a vontade de viver e seguir o caminho, amparando todos aqueles que um dia se perderam na vida. Uma única partícula, um único fluido captado por cada um, provoca uma multiplicação em contato com a vibração do amor. Não importando a distância, estamos falando para o planeta Terra, onde Nossa Senhora, onde Nossa Senhora atua, para que nesta hora, daqui do Brasil para a humanidade, esse renascimento de fé, essa nova estrela da vida, essa nova estrela de Belém, volta a guiar todos os magos de todo o mundo, seguindo essa luz, passando por todas as tormentas, descrenças para chegar ao coração de Jesus, Deus renascindo em ti, iniciando em ti o seu renascimento. Nas horas oportunas, em que a prece vos conclama, usar da paz de espírito, usar do amor, na hora sagrada da prece, sem delongas, por mais importante que o momento seja, uma chuva de fluidos, se direciona ao coração de cada um, que na sintonia, focaliza todo esse feixe de luz, e irradia em suas moradias, nas águas que aí estão, fluidificando e fluidificarão sempre, com a ação do amor que de seu coração multiplicará em ação, a cura dos irmãos, das enfermidades vividas, mesmo as kármicas, não mais sofrida, que com o amor gerando a compreensão, saciará a vontade e se reerguerá e recomeçará numa nova missão. Assim, todos aqueles que partem do mundo físico, se deparam com a grande jornada do espírito, em novas oportunidades, sempre amparados pela vibração do amor, para que os mesmos firmem-se em vontade e em determinação, nessa louvável missão de cada dia. Aos vossos corações, a palavra de Gabriel, da hora da anunciação, pois Maria está na terra, enraizando nos corações, a paciência, o amor, a esperança, e recriando a fé naqueles que a perderam, a muito ou a poucos dias. Amém. Ave Maria. 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 Assim, o anjo derrama a sua luz formando um grande vórtice Na grande abóboda celeste, do cruzeiro do sul Espargindo para toda a terra Essas partículas fluídicas Fluidificadas sim Com a vibração De quem tem amor para nos dar Esses fluidos É para cada um dos irmãos Que fortaleceu a fé E reencontrou o caminho Vence suas fraquezas E reencontra a força A partir daqui Gratíssimo É para cada um dos irmãos E aí